Música Hoje, a gente lá nos fundos da Véia de Guanabara, vi um barco arrastando o rei de arrasto, né? Subimos o drone, na hora que eles abriram a rede, caiu uma raia, uma raia prego gigante, de uns 70 quilos, caiu no convés do barco. Quer vender a raia? Quanto? Uma raia dessa, né, de 70 quilos, eu nunca vi na minha vida. Aqui no Brasil, tem gente que paga caríssimo para viajar para o Nordeste, para Fernando de Noronha, Recife, para mergulhar e ver essas raias, né? E aqui, por 10 reais, a gente comprou e salvou uma raia dessa, né? Por 10 reais. Na Indonésia, elas são protegidas por lei, elas podem valer até um milhão de dólares com dinheiro agregado com turismo, né? E esse é um perfeito exemplo, né? Essa raia, se ela estivesse aqui na Praia Vermelha e o pessoal soubesse que o local dela era ali, nossa, virava o ponte de mergulho mais badalado do Brasil inteiro. O pessoal ia pagar para ver essa raia embaixo d'água. A carne de raia dá para ver que ela tem essas listras assim, ó. Mas é tudo vendido como viola. Raia, cação, tubarão, vai tudo como nome de viola. Sempre teve a raia, né? Mas a raia não era tão, assim, vendida, né? Porque, o que acontece? O cação e o anjo, a viola, ele tem aumentado muito de preço. Como a raia é um preço bem mais inferior, o pessoal tem consumido mais filé de raia, assim. Quantos quilos deu essa banda de raia aí? Ah, essa aqui a gente pesa aqui agora na hora, olha aí. Tá dando de peso 3,4 kg. Isso é uma parte da banda dela, no caso ela toda seria 7 kg, mais ou menos. E quantos quilos de filé dá essa raia aí? 7 kg, se é 3 por 1, vai dar uns 2 kg, 2,2 kg de filé no máximo. Vai dar tipo R$50,00 tudo. Com os 2,2 kg, daria R$50,00, R$52,00, R$51,00, nessa faixa. Esse aqui é o rio Guaraí Mirim. Literalmente, estamos nadando aqui em água doce, que vai dar na Baía de Guanabara. Isso é um paraíso desconhecido aqui dos cariocas, né? Isso aqui nos Everglades, o turismo ambiental nos Everglades, movimenta mais do que todo o turismo no estado do Rio de Janeiro. Só com turismo ambiental. São bilhões de dólares por ano, com visitação aos manguezais e todos os parques naturais do Everglades. E a gente tem isso daqui, olha. Talvez essa crise hídrica que a gente está vivendo agora, alerte as pessoas para o verdadeiro valor dos serviços ecossistêmicos que a natureza nos presta. E um deles é esse, ó, fornecimento de água doce. Olha aí, que riqueza! Nós estamos aqui na área de proteção ambiental de Guapimirim, no recôncavo da Baía de Guanabara, nessa área desse fundinho da Baía de Guanabara, que ainda existe vida aqui pro Lula Vida. Vou mostrar pra vocês agora um espaço que foi... Era somato, na verdade era a samambaia do brejo, né? O acróstico, uma vegetação invasora, que tinha tomado conta de um local onde era manguezal. E aí eu convido vocês a olhar a extensão dessa área que era somato e que agora está trazendo vida pra Baía de Guanabara. É literalmente plantando vida. E serão plantadas 30 mil novas árvores de mangue na Baía de Guanabara. É literalmente plantadas 30 mil novas árvores de mangue na Baía de Guanabara. Caranguejo, Sá! Pesco, venho aqui, daqui eu tiro meu sustento. Vivo da natureza, entendeu? Com esse dinheiro aqui que eu pego caranguejo, eu sustento a minha família, pago meu aluguel e assim por diante. Eu trabalhava de carteira assinada em Niterói, Rio, até que um dia eu vim pescar aqui de brincadeira. E nessa brincadeira, foi em 81, eu estou até hoje. Nessa brincadeira, tirando o pão nosso de cada dia daqui. Aqui é uma vida, rapaz. Além de eu tirar o meu pescado, não tenho meu lazer ainda. Eu estou aqui passeando. Acabou a pescaria de onde eu estiver, duas horas pra chegar em casa com o motor ligado. E aí eu vou me divertindo também, vendo a natureza, vendo as capivaras, jacaré e por aí vai. Não basta só plantar mangue. Por exemplo, um dos grandes impactos dos manguezais da Baía de Guanabara, além do esgoto diário e natura que é despejado na Baía de Guanabara, tem uma posta de resíduos sólidos. Pautados nisso e com a ideia de um catador de caranguejo, seu Adílio Campos, lá da ilha de Itaó, em São Gonçalo, em 2001 ele me chama e pede pra gente pensar numa forma de gerar uma renda alternativa. Porque, segundo palavras dele, aquele sofá, aquele pneu que estava ocupando um espaço de substrato de mangue ou de solo de mangue, não deixava ter toca de caranguejo. São 35 grandes rios que desembocam na Baía de Guanabara, trazendo cilt, areia, argila, folha, galho, porta de geladeira, sofá, capacete de moto. Tem uma analogia que a gente usa bastante, que é a seguinte, se você chega na sua casa e tem uma pia transbordando, o que você vai fazer primeiro? Você vai correr, pegar o pano e vai secar o chão? Ou você vai fechar a torneira? Então, nessa analogia, a gente precisa primeiro fechar a torneira, parar de produzir plástico descartável para depois continuar limpando o chão. Então, focar em ações que são só reciclagem ou limpeza de praia é secar o chão. A gente precisa primeiro fechar a torneira, e isso a gente faz através de legislação. A minha área de pesquisa se concentra em desenvolvimento sustentável, mais especificamente na confluência, na conjunção entre economia e meio ambiente. E um tema que o meu grupo de trabalho tem se dedicado bastante é tentar estimar a importância econômica de espaços naturais, em particular áreas protegidas. E aqui o espaço da Baía de Guanabara é cercado dessas áreas protegidas, inclusive o monumento natural, que é o Ponte Açúcar. Nós temos o Parque Estadual da Serra da Tiririca, em Niterói. Nós temos a APA de Guapimirim, lá no fundo da Baía. Quando a gente cria um espaço desse, a gente cria uma relação de afetividade, de identidade. E a gente precisa muito, hoje, de encontrar esses eixos de identificação, especialmente num espaço comum. Porque, ao mesmo tempo que esse espaço é meu, ele é de todos. Eu não é um sentimento egoísta, exclusivista, porque, como eu tenho a minha Baía de Guanabara na cabeça, qualquer outra pessoa pode ter. E o sonho e a imagem, a relação afetiva dessa outra pessoa não interferem com a minha. E aí 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 E aí